Olá meu pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal aqui comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, eu resolvi mostrar, hoje eu não vou colher, não vou plantar, é uma coisa diferente. Eu estou limpando o local de plantar minha melancia, meu melão, que é a broca, e machixe, então vai ficar nesse pedaço. Então eu estou limpando, tinha um marco seco, capinado já, aí eu estou queimando uns pouquinhos, porque tem as outras plantas aqui, aí a gente não pode queimar muito de uma vez, é uns pouquinhos, vou fazer os mortos e vou queimando. E você que está chegando agora, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pessoal, com seus parentes, seus amigos, para chegar mais gente, alcançar mais gente, mais seguidores, tá bom? Então, vamos lá pessoal, trabalhar, né? Eu estou aqui, faz horas já, eu tenho um pedaço, e vou limpar mais. E aqui está o pacão, porque eu vou cortar uns pés de andu, feijão andu. É que nem o abacaxi, pessoal, resolveu sair, ó. Está verdinho o pé, né pessoal, porque molha aqui, direto. Olha lá, tchau. Ai, lembra, está lento, vamos para cá. Ai, eu já fiz um monte de pés, né, um pouco. A gente não precisa saber rastelar, não, desse jeito está ótimo, porque é para plantar, né, a gente limpa o terreiro, né, não é? Ai, aqui ainda falta esse aqui, só que agora eu vou, eu vou cortar um pé de andu. Agora eu vou cortar um pé de andu, só que é um pouco, porque é um pouco de alcançado. Aqui dá uma lenha, aqui ó, eu coloco a secar e vou fazer lenha. Boa, né, senão é que seca. Esse estoco aqui, ó. Depois eu vou cortar, cortando ele aos poucos. E acabar com ele, né, porque ele pegou, já não está aí, né. Esse parcão está cheio de dentes, ó. Tem que ter passado a lenha. Esse parcão está passando. Aqui é duro. Tem que ter passado. Isso aí é pra lá, eu quero ir na porta E vai ir na porta Aí Aí Aqui é um foco não, nasceu não, se tivesse colocado lá onde forrar a água lá para a bananeira, foi nascido E só até quando está mais esse, depois então tem um foco, mão interna Não sei que dia que eu fui cortar com esse facão, estava bom, mas está cheio de dente E aí 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 Mas tem que ver com a marcha ali. O que é que eu acho que tem? 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 Tem muito pé aqui que a gente tem que ir arrancando, sabe? Como é que for nascendo? Porque senão depois ninguém dá conta. Tanto de beijão que dá. Dá até no jogar lá, né? Elas comem. Aqui devagarzinho elas comem tudo. Depois eu pego os palos pra acender o fogo. Tá sacada. Azeite. Vamos ver se vai comer. Vamos ver se vai comer. Isso aí é muito bom. Porque tem muita coisa por aí. Come, né? Tô deixando sem mim, tá tudo com papo cheio. Pois é, Tiago aí. É isso aqui que eu quero falar pros meus seguidores. Mostrar. Aqui onde eu tô limpando, né? Já limpei, ó. Um pedaço bom, né gente? Ah, Dona Maria. E a Dona Maria hoje já plantou, já... Ah, não. Esse vídeo é só limpando pra mim poder plantar. Né? Depois. De plantar, esquece isso. Aí. Esse é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um beijo. Um abraço. Para todos meus inscritos. Tchau, tchau. Tchau.